Beleza galera, vamos aí para mais uma luta, agora na modalidade All Stars, temos aí de um lado Kaori-chan jogando de bruxa contra Miley, jogando de domadora, dois jogadores aí com suas gears no talo, no máximo. Os dois estão prontos, muito bem, vamos lá, começa o primeiro round. Miley vai para cima ali com tudo, temos o primeiro teleporte ali, está no chão, Miley não, está segurando o dano, tranquilo, lá vem a bola de fogo, Miley aparentemente está com as pernas quebradas, ou não, beleza, já voltou. Miley lembrando que ela está jogando na sucessão, ela vai para cima ali, vai passando pelos ataques da bruxa, vai desviando de tudo por enquanto, tentou ali o greve, aparentemente batendo a resistência da bruxa, ela vai para cima de novo, o lobo vai ali fazendo... Com trabalho, a Miley continua indo para cima ali, dando bastante trabalho ali, a bruxa vai por enquanto fazendo a rotação de super armaduras. Miley novamente agora vai para cima, conseguiu o greve dela, não conseguiu o greve de novo! A Miley vai tomando ali alguns hits, mas não tomou nenhum CC também, temos uma troca muito forte ali entre as duas, porrada estancando, mas por enquanto nenhum CC causado. Miley novamente vai para cima do shift F, consegue escapar, tenta mais uma vez o greve, resistência ali da bruxa está muito complicada. O dano vai entrando ali, quase foi explodida pelo rolo compressor, a Miley tem que puxar o escape, o lobo fica ali em cima da Kaori-chan. Kaori-chan já com o HP bem debilitado, vai chegando. Meio que a Miley depende bastante de conseguir conectar esse greve, a bruxa por padrão ali consegue manter uma resistência muito alta. Miley vai rotacionando ali, bloqueia o frontal, vai conseguindo segurar bem o dano, foi para cima, tentou o greve agora, será que conectou? Finalmente temos ali o greve entrando, a Miley consegue sua primeira oportunidade, Kaori-chan é forçada a utilizar o escape também. Vamos aí para o próximo, vamos para o próximo momento, nenhum dos dois tem um escape mais. Mais um greve conectado e agora já era! Uma explosão em cima da Kaori-chan, um dano absurdo, o HP já estava muito baixo. O primeiro round vai para a Miley, 1x0 para a domadora. 1x0 para a domadora. Miley por enquanto vai ali só se escondendo. Lá vem o primeiro meteoro. Meteoro defendido, sem muitos problemas. O Kaori-chan recebe o greve já logo no início. Resistência não funcionou, o lobo está junto ali dando trabalho, mas o dano não é muito alto. Temos mais uma vez... Miley vai rotacionando ali a super armadura, vai conseguindo tancar os ataques. Temos mais um greve conectado, a resistência não está ajudando muito nesse round. Já temos ali a bruxa sendo forçada a utilizar o escape. A primeira vantagem vai para a domadora. Miley continuando para cima, mais um greve. Desviou de tudo, não tem mais o V para se salvar. Kaori-chan tenta escapar ali, mas recebe um finalzinho. No finalzinho da HP, recebe mais um dano. Acho que a Kaori-chan tentou ali revidar o ataque ao invés de correr. Acabou não conseguindo tancar a sequência e foi explodida novamente. Vamos ali o greve. A sequência, Kaori-chan vai levantar com pouquíssimo HP. Acho que não deu tempo de fazer nada, na verdade. Não deu tempo nem de respirar. Já levantou tomando porrada. Mais um round para a Miley, 2x0. Miley vai chegando de novo já. Meteoro parece que foi cancelado. Miley chega junto, toma um knockdown. É a chance agora da Kaori-chan, que já chega junto com o Shift-F ali para dar uma sequência. Domadora forçada a utilizar o escape. Parece que tomou para frente F. Lá vem ali a flecha murcha para a bola de fogo. A domadora levanta rápido demais. Kaori-chan não consegue prolongar o suficiente. Temos mais uma vez o para frente F. Pegou ali a domadora. Desprotegida. Foi para o chão. O HP já estava baixíssimo. Já caiu fedendo a domadora. Finalizada. Vitória da Bruxa. Ainda estamos em 2x1 para a domadora, mas tudo é possível. Vamos aí para o 4º round. Kaori-chan usa os dois teleportes. Só para se distanciar. Parece que conectou somente a rigidez. O knockdown não vem. Kaori-chan tenta ali o stun de longe. Lá vem uma nevasca. A nevasca vai chegando. Não sei se conectou. Parece que não. A domadora se distancia bastante ali para evitar o debuff. Maile manda o lobo atacar. Kaori-chan se afasta. Lá vem um shift F. Maile vai rotacionando o bloqueio frontal ali com super armadura. Kaori-chan sai no meio ali. Sai do meio do Void. Evita o ataque. Lá vem a bola de fogo. Lá vem um shift F ali. Maile sentiu agora o shift F para trás e F. Aparentemente demorou até para o servidor entender o que tinha acontecido. O dano foi tão grotesco que demorou alguns segundos para o Black Desert entender o que tinha acontecido com a domadora. Que foi literalmente explodida no ataque da bruxa. Partida empatada. 2x2. Começou a chover. O tempo fechou. Trovões. O clima fica pesado. Maile escapa do primeiro meteoro. Vai para cima. Kaori-chan se afasta rapidamente. Mas ali é Maile desviando do stun. Temos ali o primeiro grave em cima da bruxa. Maile consegue passar pelos ataques e fazer a sua sequência. A bruxa é forçada a utilizar o escape primeiro. Domadora com a vantagem. Os dois pets estão tampando na porrada ali. Está o monstrinho de pedra com o lobo se tampando na porrada. Lá vem o meteoro. Maile mata ali no bloqueio frontal. Ou é super armadura? Eu acho que é super armadura. Maile vai iniciar esse ataque. Ela mandou o lobo ir primeiro. O lobo chega junto ali. Mas Maile defende. O Kaori-chan defende sem muitos problemas. A Maile tenta chegar junto. Mas Kaori-chan vai mantendo a distância. Vai puxar o meteoro de novo. Não. Não foi meteoro. A bruxa começa para cima. Lá vem o shift F. Maile escapa sem muitos problemas. Tem um para trás e F ali em cima. Mas a Maile consegue puxar o greve. Pode ser o final. E a explosão em cima da bruxa. Vitória de Maile. Domadora leva a Maile. Kaori-chan avançou. Foi para cima para tentar finalizar. Jogou um para trás e F. A Maile tomou um bom dano. Mas não foi o suficiente para finalizar. Ela pula ali. Joga o greve. E acaba com a brincadeira. Kaori-chan não tinha mais o escape nas mãos. Então temos aí vitória de Maile. Domadora. 3x2. . . .